Eu sei como a missão é importante para a empresa. Missão? Tu fala! Vá! Cocó, dá lá! De tratar do maninho. Eu estou numa missão, não há amor que chegue para todos. O meu trabalho é descobrir porquê. Traz-me um café duplo e vê se há por aí um sushi decente. Eu matava por um rolo de atum à maneira. Nunca me senti tão humilhado na vida. Eu sou o Fernando Luís e desta vez vou dar voz ao Boss Baby, um dos filmes mais engraçados que eu já dobrei. Não percam, porque é um bebê absolutamente extraordinário, cheio de aventuras e vocês vão divertir-se, tanto como eu me diverti a dobrá-lo.